Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Sabor da Palavra. Hoje convido vocês a meditarem conosco o Evangelho do dia, que é o de São Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 25. No Evangelho de hoje, nos deparamos com o convite decisivo de Jesus para cada cristão. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É essa a caminhada de todo cristão, ou deve ser? Enquanto batizados, nossa vida só ganha sentido na doação. Assim como Cristo doou o seu tempo, a sua vontade e a sua vida por todos nós, também nós somos convidados ao fazer em favor de toda criatura. Devemos nos desapegar de nossa vida. Nossa vida é um dom precioso doado por Deus. Sendo dom, só ganha sentido no serviço, em se fazer servo de todos. Aquele que se interessa por cuidar da sua vida, de uma forma egoísta, mesquinha, não usando esse dom para o bem dos outros, esse acabará perdendo a sua vida. Ao contrário, aquele que vive sua vida como um serviço, uma doação aos pobres e aos pequeninos de nossa sociedade, fazendo o bem ao próximo, e aquele que perder a sua vida por esta causa, este sim, a salvará. Paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto